E é isso aí gurizada, já deu fácil para os cavalos agora, bora lá descer né cara, esquentando o motor da fera aí, é só um pouquinho né cara, só um pouquinho, agora vai de força aqui, ainda bem que eu comi uns 4 pastel, vamos que vamos então seu bandi louco, vou descer até um pedaço ali que eu vou ali no paradouro ali, fazer mais filmagem, mais foto fazer, depois os caras cegam a balada, podemos ficar parado muito tempo, que cansa, cansa mais do que ficar andando. Lá embaixo de manhã estava a ventania do câmbio, daí aqui em cima estava bom cara, um ventinho fraco, e agora o vento lá de baixo veio aqui para cima rapaz. É uma tempestade do cão, talô! E frio ainda rapaz, ventinho gelado da peste! Ah, que olado aqui para descer agora, sem movimento nenhum, é horário meio-dia! Tem mais um paradozinho ali ó, ali eu nunca fui cara, até nem sei se não tem uns pastel legal ali cara, vou ter que dar uma parada ali uma hora para experimentar boa! Tirei tirar umas fotos ali cara, que fica tri, tri bagual, distância! Vou dar uma parada aqui em baixo aqui agora, que vão fazer umas fotos aqui no... na boca do túnel! Ai capirão, tem que fazer foto né, para o Instagram, para o Face, os videozinhos curtos para o Tik Tok! Nós estamos em tudo que é parada rapaz! Nós estamos em tudo que é parada rapaz! Vai lá, cachimbalma, formiga! E aí? As pedrinhas carcovelha nos pneus, né? Ah, os capiroto tem até, tem todas as paradas é... Todas as paradas da... da rota é... É só o que eu falei agora um monte disso! É estatr... estatrégicas! Paradas estatrégicas com KG9RS! GAAAAAS!!! 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 BANDO DE LOCO!!! É NOIS!!! Tivemos medo desse troço ai cara... Não me... Se sugeriu uma coisa... TOPE! Cara... Essa é a vida dos youtuber ai cara! Ó, vocês vão participando né cara? É... tá legal... Ah, tem que ter certeza né cara, 55 mil não é assim aí no chão cara, o cara desmaia cara, tem um ataque, desnervo cara, aí, tcharam, Kavazak Z900, já a Fera da Rota do Sol Rio Grande do Sul com K19RS, seu bandido louco, ó, tem um tio nervoso aí cara, dele buzina, mas fez umas ultrapassagens insana, nossa, quase voou pra cima esse amortecedor bem louco das ideias, aí ó, vai só uns motoqueiros que iam arrastando, os carcanhar no chão, já ficava tri cara, o que vocês acham aí ó, olha o perau, olha o perau que tem aqui nesse bagulho cara, perau bem louco aqui ó, olha lá ó, aí, tô falando cara, ó, tá vendendo a buzina, olha a parede aí tia, tá louco, eu vou ficar aqui assim ó, dá um susto nos magrão, pô, mas ali tem um sombreiro legal, brisada, olha lá meu toca, não sei se não vou passar desse lado daqui cara, dormi um sono aqui cara, e, bom rapaz, e, tinha uma tendo aqui uma vez cara, muito louco isso aqui cara, muito doido, isso aí cara, quando dava descansado cara fica gravando aqui, fica, dando mais banda, olha os paredão de pedra aqui ó, louco, top, vai arrumar uma corrida agora, serra acima, fazer umas treinadas nos, nos carcanhar, dois metros depois, cabiroto tá morto na serra, porco de, ali rapaz, olha os olhos da tigrona, seu bando de louco, olha que essa curva aqui cara, não pode errar pra esse lado cara, porque se tu bater a moto ali naquela parede, que ela acertar pra cima, se tu ficar aqui tudo bem, agora se tu ir junto, rapaz do céu, morte súbita, aí o perau que é isso aqui, resumindo, tem uns, olha cara, acho que tem uns mais de cem metros de altura aqui cara, não é bagulho, é doido meu, lá embaixo ó, tá louco, leônidas, tu vê né, esse túnel vem aqui ó, a gurizada, e a gente faz uma curva e vai pra lá ó, ah que troço velho, não sei como é que eles se acharam aqui cara, o GPS dos piadas, e era bom, se fosse eu cavocar isso aí assim, eu não ia acertar nunca a boca do outro lado cara, ia sair lá no Japão, olha lá outro pedaço da estrada também, lá ainda é subida também, parece que aqui tá assim né, mas lá é aquela subida que dá pra ó, que nós vem acelerando lá em baixo lá ó, nós sai da curva lá dos, na quarta marcha lá, a 100, 90, 100 e soca punho, passa aqui e vem parar ali ó, 220, é, 217, 220, 230 ali na chegada daquela curva, então vamos pra cá, nós conhece pouco essa porra meu, e lá em baixo lá ó, o rio segue ó, toda estrada que nós anda cara, é trio o bagulho, uma hora eu vou trazer umas cordas aqui cara, olha aí a altura desse troço, e as árvores já são grandes né cara, trazer umas cordas aqui e fazer uns bungee jump aqui, quer dizer, primeiro eu vou amarrar o alvinho, o Rafael lá de Santo Antônio, o Leônidas, atiro eles lá, sobrou alguma coisa, depois eu vejo se eu subo, se eu desço, ai ai, vamos deixar esse capacete lá, que o capiroto já tá, cabeça canchada aqui, de carregar esse capacete, porco odio, tchurururu, olha, eu mandei fazer essas árvores aqui ó, fazer uma sombrinha cara, muito louco, muito louco, nós é doido, é isso ai gurizada do canal KZ9RS, vulgo capiroto, tamo junto e até o próximo vídeo, é nois, bora lá participar, bora lá se inscrever, bora lá comentar, que é um bando louco, fui, aquele abraço.